12 horas 25 minutos estamos de volta com o Jornal da Cidade e representantes dos bairros de Paracatu e também líderes da OAB compareceram ontem à promotoria para entregar um dossiê contra a Copasa, vamos ver? No dia 27 de janeiro de 2022 a OAB de Paracatu emitiu uma nota pública, considerando o atendimento que a Copasa presta ao município péssimo e manifesta repudia as atitudes da Copasa que demonstra má gestão nos serviços de água e esgoto sob sua responsabilidade no município de Paracatu total e restrito apoio à intervenção do município na Copasa ou rescisão do contrato disponibiliza sua sede e seus postos de atendimento para coleta de assinaturas e reclamações contra a empresa e faz o levantamento de todos os dados relacionados à relação contratual do município com a Copasa inclusive relatórios e laudos constantes na CPI da Copasa realizada pela Câmara recentemente para que sejam tomadas as medidas cabíveis E no dia 24 de fevereiro de 2022, quinta-feira, no período da tarde um relatório sobre a situação da Copasa em Paracatu foi entregue por representantes da OAB e líderes dos bairros à promotoria de Paracatu A OAB, desde o início da nossa gestão, a gente já colocou um advogado à disposição da sociedade e da associação de bairros e com isso fizemos vários levantamentos, criamos um grupo do WhatsApp que é direcionado também às reclamações trabalhamos também com a orientação de toda a população e também começamos a próprio nos investigar também as demandas, o que estava acontecendo as reclamações de toda a população e com isso conseguimos fazer vários levantamentos inclusive obtemos cópias também da CPI que a Câmara Municipal fez e diante disso passamos a fazer todas as análises e fiscalizações eu estive em Belo Horizonte pessoalmente com o presidente da Açai, da agência reguladora em reunião com ele, expulso toda a nossa situação, todo o nosso problema de Paracatu o presidente da Açai se comprometeu em fazer uma fiscalização agora no mês de março em loco então vão vir aqui em Paracatu para fazer uma fiscalização em face da Copasa e dessa falta de água então a UAB está dando todo o apoio, todo o suporte para toda a população paracatuense inclusive acabamos de entregar aqui na promotoria o nosso relatório com todos os documentos relatos, fotos, imagens, tudo acabamos de entregar todo um dossiê agora na promotoria de justiça e vamos também encaminhar um para o nosso prefeito de Paracatu sobre o que nós conseguimos apurar então nós estamos entregando um relatório que eu considero até como se fosse um dossiê o chamado dossiê da Copasa de todas as irregularidades que a Copasa tem feito aqui em Paracatu se chove, falta água se não chove, falta água da mesma forma além do mais, a Copasa está jogando esgoto a céu aberto aqui em Paracatu esse dossiê está mostrando tudo isso esse dossiê está mostrando para o Ministério Público que é possível inclusive que haja em Paracatu um rompimento do contrato da Prefeitura com a Copasa pela irresponsabilidade da Copasa e mais, viu, Thalita tem uma situação importante aqui que é o seguinte como eu sou especialista nessa área também de licitações eu estou trazendo ao Ministério Público uma situação terrível a respeito do contrato que foi feito entre a Prefeitura e a Copasa é que o contrato foi feito sem licitação aqui em Paracatu e no caso de contrato, mesmo com entidade governamental com entidade, no caso da Copasa, que é do governo do Estado havia necessidade de fazer licitação portanto, tem aí um fato importante para que haja anulação do contrato o contrato pode ser anulado basta que a Prefeitura queira anular esse contrato os líderes dos bairros de Paracatu sentem de perto o sofrimento da população quando não é atendida e chega a cada um deles as demandas dos moradores desde o fim do ano passado os representantes se uniram para tentar resolver a situação da empresa Copasa no município e agora acompanham a entrega do relatório descrito como dossiê na promotoria e também na Prefeitura Municipal é muito importante esse passo que estamos dando aqui hoje porque muitas pessoas reclamam, reclamam na rede social reclamam no grupo do WhatsApp mas não conseguem reclamar da maneira correta então assim, nós, presidentes de associações juntamente com a Central juntamente com a OAB, a Ordem de Advogados se uniu em prol de a gente legalizar e formalizar a denúncia da maneira correta e vimos aqui no Ministério Público e acabamos aqui de protocolar a nossa denúncia e estamos muito ansiosos para os poderes aí poder tomar a melhor decisão, a melhor atitude aí e que venha ter água com o... É, exatamente isso que o nosso colega falou porque sendo o Ministério Público sendo o defensor de nós, da sociedade pública é o primeiro passo que tem que tomar antes de formalizar a denúncia porque eles que vão ver se é denúncia ou não para poder tomar a passo porque nós que somos do bairro mais alto por exemplo, Vista Alegre falta água todos os dias não é falar assim ah, falta... não se você for na torneira lá em casa agora você pode sair daqui e lá olhar se não tem água nenhuma o relatório foi entregue contendo o mundo em que há tempos trabalha para tentar tirar a empresa do município mostrou grande satisfação ao entregar o documento à promotoria e à prefeitura um dia muito esperado aqui hoje como cliente primeiramente da Copasa e como também ativista então, aqui hoje através da OAB o Abaixo Assinado todos os levantamentos que fez de denúncia que são antigas então, nós estamos aqui hoje apresentamos ao Ministério Público que é o primeiro órgão na Constituição guardião dos direitos nossos de cidadão então, aqui é o primeiro caminho daqui nós já estamos saindo para ir na prefeitura também para fazer o mesmo rito que é acreditamos que tanto o Ministério Público e a Prefeitura agora tem o aval da população a reclamação da população as denúncias da população para tomar todas as providências jurídicas e também políticas e sobre uma questão citada onde gravamos com o morador que aparece no vídeo Edenilson ele nos informou que a resposta que a empresa Copasa deu aqui para a TVC Paracatu que iria no dia 15 de fevereiro tapar o buraco que abriram na rua lá da casa dele não foi cumprida nós entramos novamente em contato com a empresa que enviou a resposta a Copasa informa que a estimativa é que a recomposição asfáltica da travessa Antônio Severiano bairro Vista Alegre em Paracatu a entregação de água seja executada até a próxima sexta-feira dia 4 de março gostaria de informar a empresa que estamos acompanhando todas as solicitações e continuaremos em contato com os moradores para saber se as respostas sairão do e-mail e serão realmente cumpridas com os moradores e-mail asfáltica da travessa